Fala galera do YouTube, MT2 Vendo com mais um vídeo para vocês, hoje mais um jogo aqui na Arena ABCR, em Juiz de Fora Minas Gerais E está na promoção lá na Gawassock, vou deixar o cupom de desconto para vocês entrarem aí para poder comprar a sua Está de R$ 500,00, R$ 499,00 por apenas R$ 294,00, ainda você pode usar o cupom MT2 Vendo, ainda pode pagar no Pix e ganhar mais 5% de desconto Então corre lá e garanta a sua, modelo gota, modelo top de linha, braba por menos de R$ 300,00, então se você quer promoção e corre, está acabando Já tinha 8, 9, 10 e 11, só tem agora o 10 e o 10,5, então corre lá porque está acabando Vamos lá, vamos usar essa gotinha hoje Hoje é clássico galera, clássico aqui de Juiz de Fora, hoje time independente, só tem boleiro, ex-profissionais e profissionais ainda atuando na área E a gente aqui no time do Tricolux, veterano, time que vai explicar o campeonatinho aí semana que vem para vocês Então se liga no canal porque tem campeonato sim e já começa esse mês já O Claudio, o melhor goleiro de Juiz de Fora da categoria Master Foi de 55 Olha aí, o bravo, já tomou bom no finalzinho, mas ganharam né Valeu Para aí Edinho, tira a foto aí Edinho Bora galera para o jogo, hoje a BCR, são dois jogos hoje Hoje tem Tricolux agora, que é 10 horas e tem 11 horas o time do Sport Boys Bem, Sport Boys é 10 horas, vamos ver se dá tempo de eu chegar lá em cima Para não prejudicar os caras, porque puta que pariu Hoje é para jogar meio tempo aqui, mas o Lefim que ia catar no gol o segundo tempo não veio Foi aniversário de sexta-feira, infelizmente está virado 3 dias Parabéns, Lefim, feliz aniversário moleque, você é bravo Tamo junto, mas você me furou viagem, seu bolo aí que você deu aí Ficou há dois tempos aqui, correi lá para o Santa Terezinha ainda E vai me foder Olha aí Edinho Que isso, tira? Ah, caprichal, né, do lado aí, pô O chás do Nen agora, o que ele defendeu, o bolo é lá no cantinho Não sei se ia dentro do gol, mas eu estava indo em direção Joga aí, Marcelinho, joga aí, Marcelinho Joga aí, Marcelinho, joga aí, Marcelinho Já fazia um pouco O cara doido É o melhor do que ele, é o melhor do que ele Vai aí, cara Vai aí, ó Vem, voce Ah, vai lá Caraca, quase entreguei aqui agora, viu, a paçoca, né A bola vem na mão, pula de cala, que ficou no montinho, foi para lá, bateu no braço e escapou É, mano, a ida de goleira é difícil, acho que é mole Vai mandar para mim Vem, 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 vem Isso, vem, cadar, irmã, vem, vem Fala, manteirinha, vai ser rápido Vem, vem, vim Vem, 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 vem Pô, vim Vem, vem, vem E, gente, vai, mexerinho, vou É, gente, vai, tá, mal, vem Tem, cara, tá, mal, vem Vamos, vamos, olha, na cor da foda, aqui o cara tá, mal Vamos, 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 vamos Vamos lá, tira Vamos lá, Rodrigo Deu Calma, calma, segura, segura Calma, calma Vamos, vamos esperar Que bolão, hein? Tá não Vai pro gol, Dio, tá não Ah, Dio, capricha, cara Ali, ó Bem Pô, não dá pente pra nós não É só contra, né? Uma mão do cara, o cara fez assim, ó Vem 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 Vamos, gente Ei, ei, ei Ei, tem carinho meu aí, ó Eita, mas boa Ô, gente, segurar a bola aí, ó A bola tá batendo e voltando Basta aí, chico Ladrão, hein? Beleza Vamos Boa, Daniel Boa, Daniel Boa, Daniel Boa, Daniel Boa, Daniel Boa, Daniel Vem da bola, vem da bola Vem da bola, vem da bola Vem da bola, vem da bola Filhão Vem da descida Vai você, minha frente Bate lá você, vai, cara Melhor goleiro Melhor goleiro Vai lá Vai, tem que ir, tem que ir Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai daí, sai dar Pode ir, pode ir Vem da bola Subiu, eu não Beleza Sai, sai, sai Sai, sai, sai Vem? Pô, essa quicou na frente, mano Subiu mais do que eu imaginava De uvas sem talas, irmão Tô sentindo os dois dedos aqui agora de dor Olha lá Fala Chega ali Ei Ei Ah Rola 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 História Rola e eu não tenho mão trocada, já era tá no ângulo, tchau já ia ser gol se põe naquela bola aqui lá de cá ladrão, ladrão mais uma guarda do Flavinho caraca, só pressão o jogo está pegando e eu já só meio tempo, já no tempo inteiro acompanha bate, bate que isso véi, só no ângulo quer que pega, como? pega lá, joga a luga porra, está acordando duas vezes já não deixou dormir não já tentou cochilar, acordaram agora voou salve galera, dois gols no ângulo comenta aí se dava a pegar acho que você pegava, comenta você é brabo você é melhor do YouTube, só não tem vídeo mas você pegava comenta aqui, quero saber oh, perdemos mais um gol vamos perder um gol demais ai não, para não faz uma, faz uma vai o jogo vai o jogo vai o jogo ele falou para mim ai não, cara ele falou para mim eu vou bater no nosso time, vamos aí vamos aí fala galera, acabou aqui agora o primeiro tempo estamos perdendo o jogo 2x0, foi duas por lá no ano acho que não dava eu acho que não dava pra pegar mas vamos lá pro segundo tempo saindo aqui correndo vamos lá pro Sport Boys e Campo Tupi vamos ver se vai dar tempo de jogar lá porque eu tô atrasado ai meu Deus, hoje o time tá mal erra pra serra, gol, erra demais o time dos caras tão vindo o tempo todo muita pressão porque arrumar um gol eu jogava no segundo tempo pra mim ir embora, senão não vai dar não fudido correr lá pro Tupi é, eu tentei ali achar um goleiro ali pra me substituir, porque eu tenho que correr lá pro time do Sport Boys no Tupi aqui eu já sou meio tempo, mas o Lefim não veio com certeza, porque deve estar virado aniversário do moleque, então não vou culpá-lo, né, mas eu tenho que sair porque eu tenho compromisso em outro campo e estão perdendo o jogo 2x0 é complicado, velho vamos correr aqui pra ver se dá tempo de correr lá vou nem trocar de roupa vou chegar lá no grau solta as manias Rau, 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 rau Rau, rau, rau Ah, não, 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 não Não, velho O que é os deuses do futebol, mano? O que é isso? Jogou duas bolas aqui no ângulo, lá de lá E agora essa bola vai pra fora, não entra Ah, tem que parar de jogar bola, mano Tô te falando, é Era só esbarrar na bola Mulher saiu todo estabanado E ninguém encosta na bola só pra empurrar Vai assim, vamos, vamos Vamos Vai, grampo Vai, grampo Vai, grampo Vai, grampo Vai, grampo 2 a 1 Gol do Flávio Rau, rau, rau Quer mais? Não, só assim, crexa atrás Olha ali, tá comigo! Marca aí! Sai daí, Tamar! Sai daí, Tamar! Tamar, passa na frente, você não vai lá! Tem lá, tem lá! Não, fica doente, velho! Bola não entra lá não, cara! Bola passa isso aqui, bate na trave! Passa por cima, mas não! Olha a direita que não tem! Mas falta uma direita agora ali pro Ney! Só que ele cortou pro lado direito que ele não chuta! Ah! Meu Deus do céu, velho! Falta um gol pra empatar! Gol! Acertamos o gol! 2 a 2! Gol do Gavião agora, que golaço fora da área! Boa, Gavião! 2 a 2! E eu preocupado com outro jogo, tô atrasado! 2 a 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! Aquela primeira bola que ficou na minha frente, peguei assim, de mão esquerda, que nem a boa, pegou um dedinho, destroncou os dois dedos, batiu o cotovelo no chão, mano! Tá doendo pra caralho também! Não dá pra fazer! Você é minha cama, velho! Você é minha cama! Ei, compara aí, velho! É o caralho primeiro! Não dá pra fazer! Você é minha cama, velho! Você é minha cama, velho! É a problema! É o caralho mimo! OIG office é meu! É o caralho primeiro! Tomamos esse gol agora. Muita erra demais. Teste. Teste. . 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 Fala galera, acabou o jogo Perdemos de 4x2 Último gol aqui, dá pra pegar A bola foi forte Bateu na minha mão e me desviou Por isso que eu falo pra vocês que pra mim As talas de profissões de dedo Faz toda a diferença Agora eu vou correr Eu tô indo lá pro São Agora eu vou corretando lá pro Tupi, lá pro Sport Boys Tô atrasado Deixa o like, inscreve no canal, até o próximo vídeo Acompanha Bate, bate Vamos gente Aplausos 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 Aplausos